Por que que eu abomino utilizar a automação no Instagram? Gente, muitas pessoas viram pra mim e falam Sandro, mas eu tenho resultados Sandro, mas o meu perfil cresceu Tá, seu perfil cresceu, mas você vendeu alguma coisa? Provavelmente não, né? A automação, gente, ela pode até te dar um resultado inicial Eu nunca vi pessoas terem resultados por longo tempo com automação Ela vai te dar ali, primeiro, uma métrica de vaidade A quantidade de seguidores vão aumentar A quantidade de pessoas que vão pro seu perfil Com certeza vão aumentar Porém, você vai ter um resultado a curto prazo E não é só por isso que eu abomino o uso da automação É porque o próprio Instagram, ele não quer Ele não permite o uso de qualquer atividade que não seja autêntica O Instagram quer que pessoas se conectem com pessoas E não com máquinas nem robôs Se você utiliza ou se você tá pensando em utilizar automação Segura a onda, cara, sabe por quê? Porque o Instagram, com certeza, ele vai descobrir que você tá usando robôs pra poder se relacionar com as pessoas Então, ele pode punir a tua conta Você pode ter o seu alcance reduzido Ou seja, tudo que você publicar Quase ninguém vai ver suas publicações O alcance já não é lá, essas maravilhas E você ainda ser punido pelo Instagram por conta da automação Vai fazer você puxar o freio de mão O Instagram também, ele pode te penalizar Impedindo por algum período que você faça Siga as pessoas, que você comente Que você coloque algum conteúdo e escreva texto Você vai ficar ali com uma conta meio que parada Até o castigo passar E por fim, se você persistir O Instagram, ele pode Abolir a sua conta Ou seja, ele pode deletar a sua conta E você perder todo o seu trabalho Ter que começar tudo de novo Então, vamos parar com essa métrica de vaidade Pra querer crescer a todo custo Pra querer mostrar pras pessoas uma coisa que você não é ainda Vamos começar fazendo bom trabalho Gerando bom conteúdo Se conectando com as pessoas Ajudando o outro Faz isso Não espera que o resultado venha amanhã Construa o seu alicerce Levante a sua casa Coloque o seu telhado Faz uma coisa de cada vez Quando você menos esperar O resultado, ele vai começar a aparecer Faz tudo direitinho Se o Instagram não quer que você use a automação Não use Você está dentro da casa dele É ele que manda Ele que indica as regras Cabe a você obedecer Caso você não queira obedecer Adore suas métricas de vaidade Não tem problema Você vai usar Mas você está consciente Que aquilo ali pode gerar um problema muito maior Pra você depois Tá bom? Então eu abomino Se você quer crescer saudável Se você quiser fazer negócio de verdade com as pessoas Não faz automação Ela vai sujar a sua base Você vai ter o alcance reduzido E você pode até perder a sua conta Tá bom? Espero que você tenha entendido o recado Grande abraço E até o próximo vídeo